Olá, tudo bem com vocês, crianças? Eu espero que sim. E já estão prontos para mais uma aula de Geografia? Sim? Então vamos lá e vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar e também pegando os nossos materiais, aquele caderno que você já vem fazendo as anotações das atividades, ou uma folha, certo? Também um lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, borracha, aqueles materiais de sempre. Também é bom que você tenha um local para apoio na hora da escrita, ou uma mesa, ou um livro, ou uma caixa firme. Agora a professora Dircelia dá alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar, anotarem o número da nossa aula e a data de hoje, tá bom? Eu já volto. E aí 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 Vamos lá. 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 seca do inverno se transforma em um buquê de flores amarelas, avisando que não haverá mais jadas e que a primavera está chegando. Nesse período, muitos curitibanos saem de suas tocas e migram rumo às grandes estrelas da cidade, seus parques. A região norte está repleta deles. Entre as casas de varanda do Bom Retiro e as belas casas da Vista Alegre está o Memorial da Imigração Alemã, que além de preservar um antigo bosque, preserva a arquitetura trazida para a cidade pelos imigrantes alemães. No bairro Abranches estão a Ópera de Arame, um teatro transparente feito em estrutura tubular e a pedreira Paulo Leminski. No Pilarzinho, fruto da reciclagem de uma antiga pedreira, está o Parque Tanguá. Em sua área, de 235 mil metros quadrados, espalham-se lagos, ciclovia, decks e o jardim Potilazaroto. Na região das Mercês está o Parque Barigui, que assim como os outros parques da cidade, além de espaço de lazer, tem a função de controlar enchentes com o seu lago. E no bairro Jardim Botânico, o mais famoso de todos eles, o Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel Richibito. Com suas formas, flores e cúpulas exuberantes. Este encontro de ruas, parques e a influência de várias etnias deu a Curitiba uma geografia especial. Em Curitiba, a Grécia fica quase na esquina da Polônia e a Polônia, eternizada aqui no Bosque do Papa, fica a menos de dois quilômetros de distância da Alemanha, também eternizada no Bosque Alemão. Em Curitiba, o Japão com suas crenças, jardins e arquitetura, fica no início da República Argentina. E a Ucrânia e sua mais pura e bela arquitetura... Estão em um parque que recebe o nome de Tingui, homenagem aos índios que habitavam o território curitibano. Em Curitiba, andar de ônibus é um evento turístico e estético. Isso, é claro, se o passeio não acontecer no início da manhã ou nos finais de tarde, entre seis e sete horas, quando os ônibus ou terminais estão lotados. Em Curitiba, há canaletas, que deveriam ser exclusivas para os ônibus, expressos, ligeirinhos, interbairros e estações turísticas. Mas há também vias, ciclovias, trilhas e trilhos do trem. É da janela de um ônibus, automóvel ou andando a pé ou de bicicleta, que nos encontramos com a arquitetura curitibana. No Largo da Ordem, a Casa Romário Martins, considerada a mais antiga da cidade, é exemplo da arquitetura dos primeiros colonizadores portugueses que habitaram Curitiba nos séculos XVII e XVIII. Ao seu lado, os velhos sobrados são a lembrança da urbanização feita pelos alemães. Construções muito requintadas e caras, como o Castelo do Batel e o Solar dos Leões, no Alto da Glória, são marcos dos ciclos da erva mate, da madeira ou do café, que enriqueceram muitas famílias paranaenses e curitibanas. Edifícios com formas extravagantes, com farta utilização de cores e principalmente espelhos e alumínio, marcam as construções curitibanas do início do século XXI. Marco desse período é o Museu Oscar Niemeyer. Nesse universo, de tantas formas, estão os Lambrequins. Recortes de madeira colocados nos beirais dos telhados, eles são um ícone da colonização europeia na cidade. Além de embelezarem as casas, os Lambrequins têm a função de escoar a água da chuva, evitando que ela escorra para as paredes. Entre os imigrantes também havia a crença de que eles protegiam a casa de raios e afugentavam bruxas. Como capital do estado, Curitiba é o centro político e econômico do Paraná, concentrando sua estrutura administrativa no centro cívico, onde estão o Palácio do Governo, a Prefeitura, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Para os curitibanos, ainda é possível dizer, chego aí em 15 minutos para uma reunião ou encontro e realmente chegar. Sem levar em consideração, é claro, os horários compreendidos entre 7 e 8 da manhã e 6 e 7 da tarde. E a senhora ainda tem fogão alheia nessa casa? Eu tenho. Posso ver? Curitiba, enfim, é um pouco de tudo. Um pouco grande e um pouco pequeno. Um pouco branca, negra, amarela, vermelha, cinza, verde, multicolorida. Um tanto tímida, séria e carnicuda como um barão. E assim, com seu jeito curitibano, ela consegue ser... Bem, isso é você quem decide depois que fizer a sua própria viagem em, ou por, Curitiba. E assim, com seu jeito curitibano. Então, crianças, conseguiram prestar atenção? Viram que imagens bonitas, interessantes e a narração também do Eduardo, muito interessante. Revelando várias questões importantes da nossa cidade. E que nós vamos retomando agora, aos poucos. Então, se você tiver curiosidade em assistir o vídeo completo, é só acessar o link que aparece na tela. Certo, crianças? E agora, eu quero comentar com vocês que todas essas imagens revelam uma Curitiba do hoje. Uma Curitiba atual. A nossa cidade de Curitiba nos dias de hoje. E várias questões ali, apresentadas no vídeo, são interessantes pra gente comentar aqui. A primeira delas, que eu quero falar com vocês, sobre as estações do ano. Vocês notaram que logo no início desse trecho do vídeo, foi falado sobre as estações do ano na cidade de Curitiba? Olhem aqui esse slide, que mostra os IPs roxos, observem, e os IPs amarelos também. É comentado ao longo do vídeo, que os IPs roxos mostram, sinalizam a estação do outono. E depois ele comenta que os IPs amarelos sinalizam a estação da primavera. Olha só que interessante! E eu aproveito pra destacar que aqui na nossa região, as estações do ano possuem características bem demarcadas. É claro que, às vezes, a quantidade de chuva em excesso, ou a falta dela, do calor em excesso, ou do frio em excesso, mudam um pouquinho a florada dessas árvores. Mas, normalmente, nós temos bem demarcadinha as características de cada estação do ano. Algo que é bastante interessante e que é uma característica do sul, da região sul do Brasil. Na sequência, vamos observar esse slide. Aqui eu trago um mapa de Curitiba. Vocês já conhecem o mapa de Curitiba. Neste caso aqui, observem que a professora destaca ali, na legenda, parques e bosques. Que é comentado no vídeo também. Que após a florada dos IPs amarelos, quando o tempo começa a esquentar, a população, de alguma forma, busca mais pelos seus parques. Então, aqui, neste mapa, em verde, observem, nós temos os parques de Curitiba. Olhem só que são vários. Certo, crianças? Agora, aproveitando que no vídeo fala sobre os parques da região norte, eu vou destacar aqui esses parques neste mapa. A professora trouxe apenas a parte norte da cidade de Curitiba. O nome das regionais que aparecem aqui no mapa. Regional Santa Felicidade, Regional da Matriz e Regional Boa Vista. Esta é uma área que abriga vários parques também da nossa cidade. Por falar nisso, eu separei aqui alguns bairros com alguns desses parques. Vamos lá? Vamos observar comigo? Por exemplo, aqui, o nosso bairro centro, o centro de Curitiba. Um exemplo aqui de parque é o passeio público da cidade. Olhem só. Nas nossas aulas, eu já trouxe aqui imagens do passeio público, fotos e, inclusive, imagens de satélite. Vamos observar mais um pouquinho aqui, ó, a entrada do passeio público, que é uma área de lazer da nossa cidade também. Tudo bem? Mais um bairro aqui destacado, o Centro Cívico, com o Bosque João Paulo II. Olhem lá. A professora contornou o bosque, que fica na região do Centro Cívico, outro bairro da nossa cidade. Mais um bairro bem central da cidade de Curitiba, certo? Este bosque aqui, o Bosque do Papa, olhem lá. Que mostra uma das suas doze casas com construções, né, polonesas. É uma construção típica polonesa, que estão dentro do Bosque do Papa. Então, ali, nós temos um memorial da imigração polonesa na nossa cidade. Mais um bairro. Qual é o bairro? Vamos olhar. O que está escrito ali? Jardim Botânico. Neste bairro, nós temos um importante ponto turístico da cidade, que recebe o nome do bairro. Jardim Botânico. Aqui uma imagem do Jardim Botânico, que foi comentado também no nosso vídeo. Certo, crianças? Vamos a mais um bairro? Que bairro é esse? Quem consegue ler ali? Leiam para mim. Bairro Mercês. Isso mesmo. No bairro Mercês, nós temos, observem no slide, vejam uma área verde ali. Ali, nós temos o Parque Barigui. Olhem só. O Parque Barigui. Bastante grande. Estão observando? Vou destacar aqui uma imagem do Parque Barigui. Estão vendo? Então, nós também já conversamos bastante sobre o Parque Barigui aqui nas nossas aulas. Em alguns momentos eu trouxe o Parque Barigui e falamos sobre ele. Certo, crianças? Muito bem. Mais um exemplo de espaço de lazer da nossa cidade aqui representado. Olhem lá. O Memorial da Imigração Alemã, que fica no Bosque Alemão. Observem. Mais um espaço da cidade que lembra a imigração que aconteceu na nossa cidade. Neste caso aqui, a imigração alemã. Outro exemplo que é comentado no vídeo é o Parque Tinguim, que recebe este nome porque faz uma homenagem aos índios que habitavam a nossa região. Mas que dentro dele, olha que curioso, abriga, olhem a foto, abrigo memorial ucraniano. E tem ali implantado uma réplica de uma igreja ucraniana. Olhem que interessante. Na sequência, o vídeo também destaca, olhem só, a igreja ortodoxa grigas são salvas. Vocês se lembram que ela aparece no vídeo? E neste momento, o Eduardo Fenianos comenta o seguinte, olhem lá comigo este mapa. Ele comenta a proximidade de vários memoriais ou várias construções que lembram os imigrantes que ocuparam a região de Curitiba. Então, por exemplo, olhem lá, que o Bosque do Papa, que tem um memorial polonês, por exemplo, está muito próximo do Bosque Alemão, que por sua vez também, olhem só, que está muito próximo do portal italiano de Santa Felicidade, que por sua vez também está muito próximo do memorial ucraniano e assim por diante. Olhem só que interessante. Os nossos imigrantes foram deixando pelo espaço curitibano, pela nossa paisagem, as suas marcas foram deixando a sua cultura. Isso é algo importante. Olhem só que no mapa do Paraná, nós também conseguimos perceber várias nacionalidades que imigraram ao nosso Paraná. Estão notando? Não é só Curitiba, no Paraná também. Vejam, nós temos uma legenda que mostra os imigrantes representados no mapa. Observem comigo. Vamos lendo. Ucranianos, japoneses, alemães, árabes, poloneses e italianos. Notaram crianças? Observem a distribuição de todos esses povos, essas culturas espalhadas pelo nosso Paraná. Bom, eu acho que vocês já compreenderam, né? O quanto os nossos imigrantes trouxeram também a sua cultura, suas tradições, suas histórias para compor a cultura que se formou aqui em Curitiba e no Paraná. Agora, a professora tem uma proposta para vocês, uma atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olhem só. Atividade de número 1. Pesquise sobre o seu bairro. Isso mesmo, crianças. Vamos fazer uma pesquisa sobre o seu bairro? Agora, para aqui. Vamos observar. Letra A. No local onde você vive, é possível identificar contribuições de grupos de pessoas que vieram de outros estados ou países? Dê exemplos. Então, que tal você realizar uma pesquisa sobre o seu bairro? Qual é o nome do seu bairro? Me diga. Hum... Por que será que ele tem esse nome? Será que o próprio nome já diz alguma coisa sobre as culturas que ajudaram a formar a sociedade paranaense? Muitos bairros, por exemplo, de Curitiba, tem nomes de indígenas. Muitas ruas têm nome de imigrantes, por exemplo. Enfim, será que tem restaurantes que têm alguma comida típica de algum imigrante? Praças, parques no bairro onde você mora? Alguma curiosidade? Bom, enfim, agora é com você, tá? Anote a atividade e se você conseguir, já realiza essa pesquisa. Ou converse com os seus familiares, com os seus responsáveis, para identificar a presença de outras culturas na nossa região. Tudo bem? Então, alguns minutinhos pra vocês. Eu já volto. Tchau. 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 Tudo bem, crianças? Conseguiram realizar a atividade? Bom, se você não conseguiu ou não finalizou, não tem problema. Na sequência você termina, tudo bem? Agora eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos para esta atividade. Por exemplo, olhem no slide. Aqui eu destaco alguns bairros e algumas características que são dessas regiões. Vejam só. Aqui de Curitiba, o Abranche, Santa Cândida, Olhas, Santo Inácio, foram colônias polonesas. Isso quer dizer que esta região tem muitas características da cultura polonesa. Por exemplo, a alimentação nessa região, pirogue, algumas construções no estilo polonês, por exemplo. É um exemplo, certo? Para facilitar a sua atividade. Agora, mais um exemplo. Vamos ver. Santa Felicidade. Os imigrantes, eu posso destacar aqui, são os italianos. Aqui eu posso destacar que há muitos restaurantes na região de Santa Felicidade com pratos típicos, com uma comida típica italiana. Temos também, acontecendo nessa região, a Festa da Uva, que também é de tradição italiana. Então, vejam bem. Aqui são alguns exemplos. Você pesquisa na sua cidade, no seu bairro, para identificar essas contribuições. Tudo bem? Porque a nossa aula chegou ao final. Isso. Vamos fazer a nossa revisão? Vamos lembrar sobre o que conversamos na aula de hoje? Vamos lá! Reconhecemos a contribuição de diferentes grupos na organização do município de Curitiba. Nós também fizemos atividades. Certo, crianças? Então, agora, a professora Dircelia se despede de cada um de vocês. Deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho